OPTV, o popular na rede. Transitar com segurança pela Rua Papoulas, no Campina da Barra, tem sido um desafio para os moradores da região. Segundo eles, um pequeno trecho da via ainda não foi asfaltado e está rendendo dores de cabeça aos pedestres e motoristas por isso. Em resposta à população, a Secretaria de Obras explicou que a rua receberá manutenção preventiva, mas que a pavimentação poderá demorar um pouco, pois depende da desapropriação de parte da área.